A maioria dos colegas aqui na sala concordariam comigo que o Estado de Direito Nacional e a governação não são ensinados durante o nosso treino militar ou policial. O Estado de Direito não forma parte do treino militar básico. Ficamos a saber sobre isso durante a nossa educação profissional, como o seminário que está a decorrer. Diz-nos que ninguém está acima da lei, nenhuma instituição está acima da lei. Lembrar-se-ão que muitos elementos militares consideraram-se como estando acima da lei, mas os cidadãos devem cumprir a lei e devem respeitar a lei. Da mesma forma, os militares que são, em primeiro lugar, cidadãos, também devem respeitar o Estado de Direito. Então, ninguém deveria estar acima da lei e nenhuma instituição está acima da lei. Eu quero examinar as relações do Estado de Direito e o serviço militar, destacando três aspectos. Primeiro, o controle civil das instituições militares. Alguns de nós, dos Estados Democráticos, lembram-se que a Constituição estabelece uma norma em que os militares estão sob a autoridade civil. Esse é o controle principal dos civis em relação a um problema técnico na transmissão do Malawi. Então, podem ver que o presidente é o comandante em chefe e o presidente da República é civil. Então, fora isso, os comandantes, incluindo os chefes das forças de defesa, são responsáveis ou reportam a um ministro da defesa civil. E, além disso, há o aspecto de supervisão parlamentar ou fiscalização parlamentar sobre as forças armadas que supervisionam as operações. Esse é o principal aspecto da supervisão das forças armadas e a Constituição, que assegura as funções dos militares e da polícia. E esse é um mandato constitucional. Se se respeitar o Estado de Direito, isso significa que as funções da pessoa têm que ser executadas de acordo com os cargos, as funções que foram estipuladas na Constituição. Se forem além disso, estão a ultrapassar os limites estabelecidos. Essa é uma explicação do Estado de Direito. O segundo aspecto é a relação com os militares ou os polícias, quando há relações civil ou militares. A noção desse tipo de relações é a interação com os militares e os civis. Os civis, dizem as autoridades militares e ao público em geral, os militares profissionais devem ser subordinados às autoridades civis, mas têm também que interagir com os civis para que a forma de interação seja formal e informal. Também no concerto das relações civil ou militares, há noção a que se chama de dilema. É uma situação em que os líderes políticos têm um dilema. Se devem reforçar as instituições militares e conseguir estancar uma agressão, mas também ocupar-se dos desafios. Então, a razão por que se pretende que se mantenha fraco, isto é, o governo, é que os militares podem entrar num golpe de Estado. Uma das estratégias para um dilema apresentado pelos golpes de Estado é que os profissionais militares devem ser responsabilizáveis perante o povo e também igualitários. A isso chama-se militares interdependentes. Isso tem a ver com o Estado de Direito. E o terceiro ponto, a terceira relação é a governação do setor de segurança. Refere-se ao procedimento, aos processos de tomada de decisão dentro do setor de segurança. Então, é preciso haver líderes que sejam capazes de tomar decisões, de desdobrar as Forças Armadas de acordo com a lei. Do meu ponto de vista, esse seria um dos exemplos da relação do Estado de Direito com as instituições militares. Então, para lhes dar um apanhado das instituições sobre a supervisão das instituições militares no Malaua, temos um entendimento comum que o pessoal militar, em primeiro lugar, é composto por cidadãos. E como cidadãos, eles têm um mandato no serviço militar de defender o país e o seu povo. Devem fazer isso de acordo com a lei. Na Constituição da República do Malaua, particularmente na secção 12, a linha 1, vem um princípio que diz que nenhuma instituição ou pessoa deve ficar acima da lei. É dessa forma que o princípio do Estado de Direito foi explicado na Constituição da República do Malaua. E eu disse também antes que temos uma disposição semelhante nas nossas respectivas constituições. Na secção 160, parágrafo 1 da Constituição do Malaua, vem que diz que a força de defesa do Malaua deve operar em todos os momentos sob a orientação das autoridades civis. Esse é o princípio do controlo civil sobre o militar. E temos um presidente que é um civil e deve ser o comandante em chefe e tem a suprema responsabilidade de estar à frente do Comitê de Defesa e Segurança. Agora, o destacamento e as operações da NDF, as Forças de Defesa do Malaua, está sujeito ao exame do Comitê de Defesa e Segurança no caso de indigitação ou afastamento dos oficiais superiores. Próximo slide. Quais são os ganhos estratégicos em relação ao Estado de Direito? Em primeiro lugar, agora a imagem já está clara, que os militares têm que respeitar o Estado de Direito para serem profissionais. Então, eles respeitam o Estado de Direito. E depois, em segundo lugar, um esforço comum com poupança de energia nos esforços. O mandato é saber o que fazer, se são os vários ganhos relativos ao Estado de Direito. Outro aspecto é ganhar confiança e o respeito dos cidadãos. Tal como a equipa de futebol da Guiné é disciplinada e respeita, há muito poucos cartões amarelos ou situações em que são penalizadas. Os cidadãos, então, têm a confiança e o respeito dos cidadãos, assim como os oponentes ao respeitar o Estado de Direito, vão conseguir a confiança e o respeito dos cidadãos. Mas também, devido a essa confiança, os representantes do povo, que são os parlamentares, têm que ser financiados suficientemente para o orçamento das instituições militares. Porque os militares são respeitados e têm a confiança dos cidadãos e têm fundos suficientes para as operações de defesa. Outra coisa é a eficiência e a eficácia que a doutora Kelly mencionou. Mas como funciona essa lógica? Vêem que o respeito pelo Estado de Direito contribui para uma governação ética que é essencial para a paz e a segurança e também, em última análise, para o desenvolvimento. E no país, as forças de defesa ou os militares não estão a lutar em guerras e, por isso, têm tempo para realizar treinos e também fazer destacamentos em caso de necessidade. Ao fazer isso, as operações são eficientes. E o outro aspecto é aumentar a disciplina e o moral das tropas. Um exemplo... Eu dei o exemplo da equipa de futebol, que é a disciplina. Se os militares respeitarem a lei, Então, o moral das tropas vai ser alto, porque nós sabemos que eles não são forçados a cumprir ordens que sejam ilegais, por exemplo. E quanto a segurança nacional, vemos que os órgãos da segurança que respeitam o Estado de Direito conseguem manter-se na mesma via, no mesmo rumo. Por isso, conseguem fazer aquilo que foram designados para fazer. Não há concorrência entre os órgãos de segurança em qualquer evento de haver necessidade de uma operação, uma divisão clara do trabalho. Eu aponto isso porque as forças armadas são respeitadas, até a polícia é respeitada pelos cidadãos. Então, o ganho líquido será haver uma base ampla para o recrutamento. de qualquer pessoa que queira ingressar nos serviços militares, podem fazê-lo, porque esse é um símbolo de patriotismo e de sentimento de orgulho para o país. Agora, deixa eu destacar os aspectos de responsabilização das forças armadas por diante dos cidadãos. A doutora Kelly falou dessa dimensão de responsabilização, a comissão de anticorrupção, os meios de comunicação, os cidadãos. Essa estrutura que a doutora Kelly descreveu pode ser descrita de três formas. O primeiro é a responsabilização vertical, como sabem, que é a noção de poder para os povos. O poder nas mãos do povo, que podem manifestar o seu poder através das urnas, é um tipo de responsabilização. Existem também, através dos exemplos, que o comandante em chefe que é responsável, as pessoas podem queixar-se através das urnas, votando um novo governo, se o governo deles não for bom. Isso que é a responsabilização vertical. Temos também a responsabilização horizontal, em que se tem os pesos e contrapesos, os três ramos do poder. O executivo, temos os órgãos, os órgãos de supervisão, o bondsman, as comissões de direitos humanos, no legislativo, temos a comissão parlamentar de defesa e segurança, e no judicial, temos os tribunais, obviamente. É assim que essa seria a responsabilização horizontal. O terceiro aspecto de responsabilização é a diagonal. Esse seria o informal. Informal e informal, que a doutora Kelly falou. O diagonal é informal. E talvez o mais importante, porque temos aqui atores não estatais que exigem respostas por atos e omissões por parte das Forças Armadas e também do comandante em chefe. As sociedades civis, os meios de comunicação, a mídia, organizações de base, estão aqui a exigir responsabilização. Em uma situação em que se tem uma fratura do Estado e em vários outros países, como a África do Sul, estão envolvidos em captura de Estado. Esse tipo, a cultura, uma cultura estatal, depende muito da cultura estatal que contribui à existência dessa responsabilização diagonal. Em certas regiões, não há muita ênfase por causa da cultura do país, mas precisamos amplificar esse tipo de responsabilização, porque a sociedade civil depende dos meios de comunicação, de uma mídia independente, que não seja afetada por uma cultura negativa do Estado. Por que precisamos respeitar o Estado de Direito? A resposta óbvia é porque precisamos ter confiança entre os cidadãos e os protagonistas de segurança. O meu ponto é que, quando vejamos as ameaças atuais, a maioria deles tem a ver com desafios de segurança. A maioria não tem ameaças externas. A agressão tem decaído. A maioria dos desafios são humanos, de segurança humana, que deveria envolver toda a sociedade como resposta. Precisamos encolgar a confiança entre os atores de segurança e cidadania. As nossas Forças Armadas também estão envolvidas em operações para apoiar as autoridades civis. e precisamos, por esse motivo, também, a confiança. Os militares não podem servir às autoridades civis em que eles não confiam, como também as autoridades civis não podem colaborar com quem não confiam. Não aceitariam o apoio de Forças Armadas na qual não confiam. E, para consolidarmos a confiança, precisamos do que é do Estado de Direito. Temos o problema, em Malawi, de imigrantes não documentados. E há muitas tendências xenofóbicas, e a maioria desses imigrantes são excelentes negociantes, conseguem ganhar dinheiro, às vezes, melhor do que os cidadãos. Para lidar com esse problema dos imigrantes não documentados, precisa-se de informação e confiança. Quanto a esse problema de imigrantes não documentados, muitos deles são extremistas, principalmente nas fronteiras com Cabo Delgado, Moçambique. Como sabem, há uma atividade terrorista ali. e a boa notícia é que, na África Astral, a Comunidade de Desenvolvimento da África Astral, SADAC, a Força de Intervenção da SADAC, está a fazer um excelente trabalho no Cabo Delgado. Mas o desafio que os terroristas estão a recuar estão a ir para Malawi e estão a ameaçar o público no Malawi. para o público em geral a ver os extremistas, precisam ter os seus olhos e ouvidos no terreno. E, para tanto, precisam ter o respeito, a confiança nos setores de segurança e respeitar o Estado de direito. Eu falei da xenofobia, que deriva-se da infiltração, mas há outro aspecto que há. Temos agora o surgimento da inteligência artificial. As Forças Armadas estão a avançar nos setores de inteligência artificial, mas o espaço civil está muito mais avançado do que o militar nessa área. Para os militares poderem explorar a perícia da indústria civil nessa área, é preciso ter confiança. E só se tem confiança se respeitarem o Estado de direito. Há novas leis à violência verde, que chamamos... Violência verde é o que? Refere-se à depredação do meio ambiente, a caça ilegal, etc. A Safra do Sul, Malaua, Zâmbia, Botsuana... As Forças Armadas são muito envolvidas em operações anti-caça ilegal. É preciso ter os olhos no terreno para passar informação sobre essa atividade ilegal. Outro é a grande corrupção que compromete o trabalho das agências de segurança e a polícia é visto como uma das instituições mais corruptas, especialmente em termos da segurança interna. Muitos povos preferem que os militares prestem serviços de segurança interna, já que os policiais são vistos como segurança. Por isso, é importante o Estado de direito. Próximo slide. Agora, as Forças de Defesa do Malaui vêm-se como defensores dos sem defesa. Como vimos nos slides, as Forças de Defesa do Malaui no contexto dos civis, eles se veem como defensores dos que sem defesa. Em 2012, nós defendemos a ordem constitucional. O que aconteceu em 2012? O presidente, na época, faleceu durante o seu mandato e o seu irmão, que era o ministro, queria assumir o poder. já que o vice-presidente foi expulso do partido no poder, na época, então, ele achava que teria direito ao poder. Mas, um dos mandatos das Forças de Defesa e cumprir com a ordem constitucional, constitucional, eles puderam aconselhar o vice-presidente na época que, conforme a constituição do país, você, vice-presidente, deveria assumir o poder. Podemos, então, defender a ordem constitucional. O presidente, na época, o Joe Svanda, conseguiu assumir o poder e, obviamente, tornou-se comandante-chefe das Forças de Defesa. Outro aspecto em que agimos como defensor dos sem defesa é a proteção de direitos civis e políticos, especialmente em 2019, quando a eleição que tivemos em maio de 2019 foi julgado injusto e corrompido. A Força de Defesa teve que ir e apoiar os cidadãos que estavam manifestando nas ruas. A polícia não pôde defender o povo porque foram vistos como corruptos. Então, chegaram as Forças de Segurança que protegeram os juízes que estavam a ouvir os casos, as queixas do público que viram as eleições como defraudadas. E nós servimos essa função. Nós também estabelecemos várias empresas, como a Empresa de Engenheiros de Construção, que constrói estradas, pontes em áreas rurais e remotas do Malawi. Porque a indústria de construção é vista como corrupta e, então, as Forças de Defesa são confiadas nesse sentido de ser uma das entidades mais limpas, mais livres de corrupção no país. Estão a fazer um excelente trabalho nesse sentido de construção de obras públicas. Também tem outra empresa que é empresa de produção agrícola e isso emprega muitos jovens. Temos uma crescente população de jovens e achamos que as Forças Armadas deveriam contribuir à economia, ao desenvolvimento econômico do país. Temos também iniciativas de esportes e cultura que incluem, por exemplo, temos uma política se você entrar nas Forças Armadas como segundo-tenente, você é designado para trabalhar na sua região e pode, então, participar em esportes e na área de relações com civis para, assim, estabelecer confiança, ajudar a estabelecer a confiança entre os cidadãos e as Forças de Segurança. Temos também o Gabinete de Informação Pública para responder as perguntas por parte dos cidadãos que tenham perguntas, seja qual for a questão, a dúvida sobre as Forças de Defesa. Temos também, já que, devido à sua perícia, estão envolvidos na disseminação da lei do conflito armado. Lembre-se que é a Convenção de Geneva que exige a disseminação da lei como a lei marítima. E, já, por causa da sua especialização, da sua perícia, foram, além de questões militares, e vão às universidades e ensinam essas questões. e também respeitamos o Estado de Direito e a subordinação à autoridade civis. Todos esses itens, portanto, têm nos ajudado esse título de protetores e defensores sem defesa. quais as conclusões que a supervisão democrática e a responsabilização do setor de segurança estão no cerne da boa governação e que o Estado de Direito e a responsabilização do setor de segurança é necessário para que, para haver uma alta governação e ao poder da parte dos cidadãos. E a monitoria e responsabilização vertical e horizontal aumenta respeito ao Estado de Direito. e o diagonal é essencial para a proteção também dos cidadãos. e o e o